A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, e que o Senhor faça resplandecer algo grandioso, te impulsionando a viver com alegria, louvado seja Deus. Nós sabemos que hoje as pessoas tentam tirar vantagem de tudo, em seu benefício próprio, muitas das vezes até trapaceiam, ou fazem algo para tirar vantagem. Mas eu quero lhe trazer uma palavra, onde agradar ao próximo é mais importante do que agradar a si mesmo. Agradar ao próximo e não a si mesmo. Essa palavra, ela encontra-se em Romanos, capítulo de número 15. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo de número 5, que diz assim, Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês unânimes e a uma só voz glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? E quando a palavra é pronunciada, ela vem para trazer vida, vem para trazer transformação, e é algo grandioso, é algo que venha edificar, para melhorar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir e de se comportar, não é mesmo? Então nós vamos aprender aqui nesse texto maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração, em Romanos 15, que o apóstolo Paulo, ele afirma neste texto sagrado, que tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, nós venhamos ter esperança. E como é gostoso quando nós temos em nosso coração a esperança, a pessoa esperançosa, ela vive com alegria, ela tem força para agir, ela anda de cabeça erguida, e que essa esperança possa brotar, 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 isso mesmo, brotar em nosso coração. As escrituras sagradas produzem esperança, paciência e consolação. A esperança em suas ricas promessas, a paciência para aguardar o cumprimento dessas promessas, e a consolação no cumprimento das suas promessas. Olha que coisa linda! Falando a respeito de esperança em Romanos, capítulo de número 15, versículo 13, Paulo, ele deseja que nós sejamos ricos de esperança. O Deus da esperança quer nos enriquecer dessa esperança maravilhosa, que nos impulsiona. O homem que não tem esperança, ele não tem vontade de viver. Mas a esperança, ela é o fôlego que nos faz continuar, que nos faz acreditar no futuro e viver no presente de maneira gloriosa. Louvado seja Deus! Também em Salmos, de número 119 e 116, o salmista implora o Senhor dizendo, Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva, não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Que você venha ter esperança de um futuro melhor, de que as coisas realmente vão acontecer na sua vida, que o Deus de repente pode te surpreender a qualquer momento. Olha que coisa linda! E para ter esperança, para guardar essa esperança, a esperança da promessa, nós temos que ter paciência. A paciência, ela é definida como um equilíbrio e também um autocontrole emocional. E é difícil, na verdade. Nós sabemos que nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, é muito difícil, mas Deus pode fazer com que isso venha a acontecer na sua vida. E através da palavra, quando nós nos encontramos, nós buscamos mais a presença de Deus. Quando nós queremos ser melhores diante de Deus, na questão de ser uma pessoa melhor, isso acontece em nossas vidas. É o poder da palavra que transforma, que faz algo lindo acontecer em nossas vidas. e uma delas, uma dessas, é a esperança, é a paciência. Então que nós possamos ter paciência no dia de hoje e não perder o ânimo diante da própria demora, quando algo demora a acontecer. Em Romanos 5, versículos 3 e 4, Paulo afirma que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência, ela vem produzir esperança. A paciência, ela nos proporciona paz de espírito e serenidade na alma. Ela é a pessoa equilibrada. Quando nós cultivamos a paciência, nosso estado interior se assemelha mais a um lago tranquilo, um lago suave, do que um rio turbulento, não é verdade? Em 2 Tessalonicenses 3, 5, Paulo, ele ora para que o Senhor conduza o nosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Se está lhe faltando algo, se está lhe faltando simplesmente força para ser uma pessoa melhor, para vencer o pecado, para vencer aquilo que está afligindo a sua alma, se aproxime de Deus, como o irmão Heldo, através da palavra de Deus, através da oração, buscando os conselhos de Deus para a sua vida. Em Romanos 15, 5, Paulo ainda nos aconselha dizendo, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Em Hebreus 6, 15, a Bíblia afirma que Abraão, esperando com paciência, alcançou a promessa. Que essas três virtudes possam brotar no seu coração, no seu entendimento, na sua maneira de ser. Isso vem influenciar a sua maneira de viver. E para encerrar o último tópico, nós falamos de esperança, de paciência e agora a consolação no cumprimento das promessas. A consolação, ela é o próprio alívio que recebemos quando as promessas são cumpridas. É um remédio para a aflição da espera. Isaías 57 vem nos dizer que o Senhor faz uma promessa dizendo, tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-los. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Em Lucas também, o Senhor vem nos dar uma lição e nos ensinar. Lá em Lucas, capítulo de número 2. Que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Paulo também nos diz que bendito seja o Deus e Pai nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Em 2 Coríntios 1,7, Paulo ainda escreve dizendo, a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Serão participantes também da bênção do Senhor, louvado seja Deus. Paulo nos ensina tantas coisas, tantas coisas maravilhosas, como em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, Paulo nos fala da eterna consolação que nós recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo, dizendo que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, ele também vai nos consolar, consolar o nosso coração e o de vocês, e fortalecendo em toda boa obra e boa palavra, louvado seja Deus. Meus irmãos, a Bíblia é a âncora da nossa esperança, o ânimo da nossa paciência e o consolo da nossa alma. O próprio Espírito Santo é o nosso Consolador, ele é a consolação maior da nossa alma, o combustível da nossa esperança e a serenidade que nos faz aguardar com paciência as gloriosas promessas da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo grandioso para realizar na sua vida. Se você quer, quiser, se você querer, realmente, Deus, ele vai fazer morada no seu coração e vai transformar a sua vida, te dando esperança, paciência e consolação. Busque a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e até a próxima.